A terceira e última cúpula da América Latina e Caribe ocorre nesta sexta-feira e também no sábado e vai dar lugar a CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Para falar mais sobre isso, eu converso com o embaixador Antônio Simões, que é subsecretário-geral do Itamaraty para a América Latina e Caribe. Qual o objetivo da CELAC agora com a extinção da CALC, embaixador? Bem, a CELAC é a junção de dois organismos, o Grupo do Rio, que existe desde os anos 80, e a CALC, que existe desde a reunião de SAUIP no Brasil há três anos atrás. Esses dois organismos, um, a ideia é que ele trabalhava na coordenação política e o outro fazia cooperação. Agora, com a CELAC, nós teremos uma nova organização, muito mais forte, e que é a primeira organização que reúne apenas os países da América Latina e do Caribe. Por que foi criada essa nova entidade? O Grupo do Rio e a CALC, que estavam perdendo força, estavam desatualizadas? O que ocorre é o seguinte, mudou a realidade internacional. A realidade internacional hoje não é mais de uma região em crise econômica, como era nos anos 80. É de uma região que colabora para resolver a crise criada pelos países ricos. Então, dentro dessa nova realidade, era necessário que nós tivéssemos uma nova organização, que pudesse trabalhar os países da região, a cooperação e a forma de fazer com que todos os países possam melhorar a situação social de suas populações. Como deverá ser a participação do Brasil nesse novo organismo? O Brasil terá uma participação ativa, como teve desde o início. A ideia do Brasil é trabalhar com os outros países nessa construção desse nosso novo universo. Havia antes um mecanismo artificial de tratar a região, separar da América Latina de um lado e o Caribe de outro. Isso é uma coisa artificial, porque somos todos países em desenvolvimento, e a ideia é que agora, com a CELAC, nós podemos avançar todos juntos. Pode-se dizer que esse novo organismo vai promover, vai fortalecer mais a integração do bloco? Não, sem dúvida. Isso é um novo momento da integração da região, e essa reunião aqui um dia será lembrada como uma reunião histórica como foi a da Costa do Saúl. Baixador, muito obrigado pelas informações. Mais informações durante a programação. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.